Priscila Sena Deus deu a forma pra te De um dia encontrar Da mesma forma que eu Me deixei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Deus deu a forma pra te De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Priscila Senna Priscila Senna Priscila Senna E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Tá na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Mais Segura Na minha mão Esqueça O teu passado E o meu ficou Pra trás Nunca mais Vou sofrer Vamos falar Vamos falar de amor O teu passado Nunca mais Nunca mais Nunca mais Virado na seda Divulgações Priscila Priscila Sena Procurei Procurei E encontrei Meu amor Minha Minha cara Procurei Procurei Sem Sem voar Sonho É viver Todo dia Todo dia Eu quero Todo dia Eu espero Todo dia Eu chamo Todo dia Eu amo Só você E vai valer a pena E vai valer a pena Toda essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei E encontrei Procurei My adventure Fernandes Cora Tela Ela É Convo Mil Hon bank Le Me entreguei, te mostrei que eu sou a minha verdade Eu sou pássaro noturno, quer ser meu pai Procure entender porque eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonhar é viver Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro como o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia chamo, todo dia eu amo Só você Vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro como o tempo inteiro Só você E agora eu quero, todo dia eu amo E agora eu quero, todo dia eu amo Destruindo a confronto Corre-se-a Não me mande embora, eu não sou sua mãe Não me mande embora, eu não sou sua amante Sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo por bem ou por mal Ou pego essas rengas e quebro no pau Eu rodo a baiana mas levo você Sou eu que trabalho e pago sua comida Sou eu que trabalho e pago sua comida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você homem safado pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você homem safado pra mim Fala galera, aqui para a Priscila Silva Tamo junto aqui com o Tiago Lacerda de Cudações É o cara, aquele beijo É o Sarinha Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Assessor que é rico Escolheu a bebida Abre um sorriso e diz É hoje E chega um garçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo velho Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito Destruindo a concorrência Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Eu em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom Com os balões De corações De corações Escrito amor de milhões E o beijo Veio Daquele jeito Olhado e demorado E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu Ele em casamento Restaurante Aplaudiu Tive que bater palmas junto Conhecer Mais som do repertório que machuca Alô meu parceiro Tarcísio Acorda ó Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Não desejei encontrar Destruindo a ponte Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som ferinha Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Destruindo a concorrência A lua com certeza Desenvolvindo a concorrência Traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua com certeza Está de prova Nas noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse Um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Ua, ua, ua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim Ua, ua, ua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza A lua com certeza Está de prova Das noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua Soubesse falar Queria que ela Fizesse um favor Pra mim Te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Ua, ua, ua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Esperando Ela voltar Lua, ua, ua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar E se você quiser voltar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você 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 Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Você não quis me atender Que se você quiser voltar Pra somar, como um mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, é lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar, pra somar, como um mais um, é dois Quero uma máquina do tempo, é lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Destruindo a concorrência Pra sempre eu e você E essa aqui é a Sucesso, Nath, Supeira e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê Que já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta, bebê E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói 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 Ô Ú Vida Nadie Sãoferinha Conca minha amor nessa vida Ela bate, ela abrir, ela aginda E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim, arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu É o Feria É todo dia assim, arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim, eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Tiago Lacerda, divulgações, acessação de faldário Destruindo a concorrência Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem De vender um anjo, acessação de faldário Idiota Destruindo a concorrência Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual, idiota Não tem volta Sou estela atual, idiota Destruindo a concorrência Ô vida Se você não for insofrível Coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em mim Destruindo a concorrência Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sediou Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem 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 Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em mim Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Alguém mais não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Quanto cê vai largar Destruindo a concorrência Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Me abrindo de lado Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Me abrindo de lado Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Me abrindo de lado Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Destruindo a concorrência Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Tua concorrência Eu saí da sua vida Viva sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua Esfei aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua Esfei aí com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Viado na terra Divulgações A sensação de saudade Destruindo a concorrência O repertório que machuca Procurei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Destruindo a concorrência Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porque Eu sem você já não durmo Nem sei do ar Sonho a viver Todo dia Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Amor Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Tem que ser Tem que ser voar Tem que ser voar Todo dia Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Amor Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo 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 dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo, só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Destruindo a concorrência Destruindo a concorrência